Olá, saudações, eu sou o Luiz Renato e esse vídeo é uma continuação do assunto Knowledge Mining. O Knowledge Mining, como eu expliquei no primeiro vídeo, não é um serviço ou um produto específico. Na verdade, ele é a junção de vários serviços que estão inseridos no contexto dos serviços cognitivos do Azure. Ou seja, visão computacional, reconhecimento de face, OCR, video recognizer, Azure Search e assim por diante. Vamos aproveitar então para revisar o que são os serviços cognitivos. Aqui eu estou no Azure, na página de visão computacional, o Computer Vision, e ele já tem na própria página um exemplo, né? Colocando fotos que já estão carregadas aqui, de reconhecimento, por exemplo, de uma fotografia, de uma gravura, de um desenho, de uma fotografia com pessoas. Você pode submeter suas próprias fotografias para você fazer o teste do serviço. Isso aqui é um reconhecimento facial, né? Ele está inferindo, por exemplo, qual que é o gênero da pessoa que aparece na foto, né? A aparência, a idade, esse tipo de coisa. Aqui ele dá um contexto de objetos que ele reconhece e pessoas. Então, olha como é que ele identificou um homem jovem, né? Andando de skate. Aqui é uma foto pessoal, ele já reconheceu os rostos na foto, já reconheceu as pessoas, já circundou. Então, ele viu pessoa, céu, juventude, homem, mulher, montanha e assim por diante. E colocou lá um homem e uma mulher sentado perto de uma árvore. Esse é o caption que ele deu para a fotografia. Aqui eu peguei uma foto fofa da internet. Ele reconheceu grama, reconheceu outdoor, animal, ave. Então, ele fala assim, uma ave sentada na grama. Aqui mais para baixo nós temos os serviços de OCR, né? De reconhecimento de escrita. Então, tem vários exemplos e a gente pode usar nossos próprios exemplos. Eu posso carregar aqui uma imagem. Essa é a imagem de um livro do Satya. O Aperte F5. Então, é bem simples dele reconhecer. Mas no outro vídeo eu mostrei ele fazendo reconhecimento de coisas um pouco mais complexas, né? Mais desafiadoras do tipo escrita cursiva, né? Escrita à mão e escritas com vários tipos de estilos de escrita diferentes. Voltando ao knowledge mining, existe essa informação, né? De que 80% dos dados relevantes de uma empresa estão em um formato não estruturado. Ou seja, não estão dentro dos grandes bancos de dados relacionais. Mas eu diria que uma grande parte desses 80% são de dados analógicos ainda. Ou seja, não são informações digitalizadas, né? Que já estão nos seus sistemas, seus RPs e tal. A gente está falando de notas fiscais, de contratos, de anotações em papel, enfim, de algum tipo de formulário que precisa ser preenchido e assinado. Nada disso, eventualmente, pode estar digitalizado ou refletindo dentro dos seus sistemas. Supondo que você consiga digitalizar tudo isso, né? Com seus scanners ou empresas especializadas. A gente vai ter um conjunto enorme de artefatos do tipo documentos em PDF, em Word, imagens, vídeos e assim por diante. E você precisa organizar esse portfólio de documentos e informações. Reconhecer o OCR é só uma parte do trabalho. Você vai ter, por exemplo, em uma fotografia, você vai ter a pessoa que aparece na fotografia, uma cor predominante, informações sobre ela, que empresa que ela trabalha e assim por diante. Em outros documentos, você vai ter nomes de empresas, nomes de pessoas, nomes locais, vai ter documento, até algumas coisas que implicam na LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o número de documento, endereço e outras informações dos seus clientes, funcionários, parceiros, fornecedores e assim por diante. Quando você consegue indexar e organizar todas essas informações, ordenar, recuperar, pesquisar, você atinge o Knowledge Mining. O Knowledge Mining, dentro do ambiente do Azure, é implementado através do Azure Search, ou Search as a Services. Então, é um serviço gerenciado, que ele é PAS, pesquisa para o faceta, as palavras-chave, analisadores de linguagem, você consegue criar scores para fazer pesquisas, sinônimos, pesquisas cognitivas, reconhecimento de imagens, reconhecimento facial, entre outras coisas. Vamos imaginar um cenário que eu tenho vários documentos, contratos, documentos jurídicos. Eu escaneio todos esses documentos, transformo em imagem, JPEG, alguma coisa assim, carrego dentro do Azure. A partir desses documentos, eu faço o reconhecimento das fontes, e ali eu determino qual foi a linguagem, posso fazer a tradução dessa linguagem, se o documento estiver em uma língua que não seja a língua nativa da minha filial, posso fazer reconhecimento de organizações, locações, palavras-chave, e posso identificar, por exemplo, o que está em compliance ou não compliance com o LGPD. E até criar uma lista desse documento e de outros documentos que estão ou não estão em compliance, que oferecem ou não vulnerabilidade ou violações de leis de proteção de dados. O Knowledge Mining, sendo implementado através do Azure Search, tem uma estrutura parecida com essa. Então, de um lado, você tem as informações originais. Uma vez digitalizadas, uma vez que você faça a ingestão de dados para dentro do Azure, você tem detecção de linguagem, extração de entidades, detecção facial, habilidades de personalização, detecção de pontos de referência, endereços, reconhecimento, identificação de empresas, de pessoas, tudo isso podendo ser indexável e pesquisável. Grosso modo, o Azure Search faz um enriquecimento, depois da ingestão, um enriquecimento dos dados para a exploração posterior, suportando diversos conectores nativos do Azure, Azure Blob Storage, Data Lake, Azure Files, MySQL, Azure Tables e assim por diante. E vários formatos, PDF, XML, JSON, HTTP, DOC, JPEG, TIFF, BMP, XLS, PNG. Aqui temos um exemplo prático da utilização do Azure Search para a implementação de Knowledge Mining em um projeto chamado JFK Files. Em 2016, os documentos sobre a morte do presidente JF Kennedy foram colocados à disposição dos jornalistas, historiadores, enfim, em domínio público, mais de 60 mil documentos, páginas de documentos. Esses documentos foram todos escaneados, indexados pela Microsoft e disponibilizados em formato de site, um site de busca, onde você pode fazer todo tipo de pesquisa, acessando diretamente esses documentos, como eu estou mostrando aqui, procurando por palavra-chave. Vou procurar aqui a palavra Renato e ele mostra aqui vários documentos, páginas datilografadas, eventualmente documentos mono-escritos e todo tipo de artefato, anotações dos policiais, formulários, assim por diante. Você consegue acessá-los, você consegue criar um grafo de relacionamento, então a relação da palavra Renato com outros documentos aqui. Uma pesquisa que é básica é procurar por Oswald aqui, por causa do protagonista de toda essa história, um dos protagonistas, que é o Lee Harvey Oswald, que foi considerado o autor dos disparos que mataram o Kennedy. Outro exemplo de aplicação feita usando o Cognitive Search e o Knowledge Mining é o site do museu Metropolitan Museum de Nova York, museu de arte, onde eu fiz uma busca por Brasil, como eu estou mostrando aqui, apareceu até uma pintura de D. Pedro II, que eu nunca tinha visto, entre as pinturas do acervo do museu, e outras gravuras, desenhos, esculturas, peças de artesanato indígena, entre outras coisas. Tudo isso construído com o Knowledge Mining. E aí você vai clicando e ele vai mostrando as relações, porque o Knowledge Mining usa inteligência artificial para relacionar artefatos, documentos e outras coisas, fotografias, reconhecer pessoas e assim por diante. Agora eu vou fazer a demonstração de como implementar o Knowledge Mining através do serviço do Cognitive Search. Aqui eu estou abrindo um PDF, que é um manual de uma câmera fotográfica que eu já tive. Ele está todo em inglês, tem bastante desenho, tem bastante páginas também. Olha lá, ele tem 432 páginas, tudo em inglês. Tem figuras, tem parte que não é fonte, né? Então tem figuras, desenhos das câmeras. Aqui é um outro documento que eu separei, que é um documento do Word, com a letra da música do Legião Urbana, Eduardo Mônica. Para completar, eu vou buscar algumas imagens da internet aqui. Vou buscar algumas linhas de ônibus ou fotografias de ônibus que seja. Eu quero que ele reconheça o itinerário do ônibus através da imagem, o número do ônibus e, enfim, aqui eu estou salvando uma foto que eu achei aqui de um ônibus, então eu vou chamar de ônibus 1. Deixa eu ver outro aqui, esse aqui. Parque Continental, ônibus 8319, marquem esse número. Vou salvar aqui também, como ônibus 2. Ok. Agora eu vou buscar o Gustavo Kirtin. Aqui o meu objetivo é ter uma fotografia de uma pessoa e de preferência que seja uma celebridade. Então eu quero ver se o serviço cognitivo vai conseguir reconhecê-lo. E por último, uma foto fofa aqui, que é um animal, um gatinho. Eu também quero que o serviço cognitivo reconheça esse gramado, reconheça o gatinho na foto. Bom, agora o próximo passo é eu criar um Storage Account. Por quê? Porque é onde eu vou fazer a carga, a ingestão desses documentos todos aí. Então eu vou lá no portal do Azure, Storage, Storage Account, e eu vou criar. Basicamente é um Storage, né? O próprio nome já diz. Eu escolho qual que é o Resource Group, dou um nome para ele, meu blob, Storage, escolho uma região onde, em que data center do Azure ele vai residir, e escolho o tipo. Vai ser um blob, Storage mesmo. Agora eu vou criar. Criado. Bom, enquanto ele vai definindo, ele tem que criar a URL, tem que adicionar em DNS, e outras coisas. Eu posso ir criando o segundo serviço que eu vou usar, que é o próprio serviço de Azure Search. Então eu vou aqui em Azure Search, busco, ele mostra o serviço, vou mandar criar. Mesma coisa, preciso escolher em qual subscription, qual resource group, preciso dar um nome para ele, escolhe a região, e mando criar. Ele demora alguns segundos para fazer a validação, e agora eu mando criar. Enquanto ele vai criando, eu posso já ir fazendo a carga dos documentos, eu separei alguns documentos, mas podiam ser milhares de documentos. Ele já criou, foi rapidinho, mas antes de entrar no Azure Search, eu preciso fazer a ingestão, fazer a carga de dados dentro do Blob Storage. Agora eu estou fazendo aqui, vou criar um container novo, que é uma pasta, basicamente. Dentro dessa pasta, eu vou fazer o upload daqueles documentos que eu mostrei. Então tem lá o PDF, o manual da câmera, tem a letra da música do Eduardo e Mônica, uma das minhas preferidas, tem a foto do Gustavo Kirt, tem a foto de alguns ônibus, mas por causa do letreiro dos ônibus, pelos números que aparecem, o nome da aviação, da companhia, do lado, e eu quero que ele reconheça tudo isso. Beleza. Agora vamos no serviço de Search, Azure Search, e eu vou criar um novo índice. Primeiro, eu preciso importar os dados. Aqui tem todas as fontes de dados. Então tem lá o SQL, tem o Blob Storage, tem o Azure Tables, tem o Cosmos DB. Eu vou de Blob Storage. Eu dou um nome para essa importação, e eu posso reutilizá-la, se eu atualizar, por exemplo, a pasta, eu posso importar novamente. Aqui eu apontei para a pasta. Se eu quisesse apontar para um subdiretório, eu podia. Se eu quisesse colocar uma descrição, eu também podia. Ok. Agora a gente entra na parte de otimização, ou de enriquecimento do meu indexador. O primeiro ponto é, existe informação, para ser reconhecida, nas imagens? Existe. Então eu ligo o OCR. O que mais? Eu vou habilitar, né, os Cognitive Skills. Vou, vou habilitar. Tem o Cognitive Skills, que é de tradução de texto. Eu vou habilitar, eu quero que traduza, não importa qual que é a origem do idioma, mas eu quero que traduza para português. Eu habilito também a identificação de imagem de celebridade. Eu poderia, por exemplo, treinar ele para reconhecer as fotos da minha diretoria, ou dos meus funcionários. Aqui tem uma, tem uma opção, né, de Knowledge Store, que eu vou mostrar depois, mas é bem interessante. Não vou habilitar por enquanto. E o próximo passo, né, vou dar um próximo aqui. E agora eu posso fazer a customização do índice. Essa customização do índice, basicamente, é eu definir que colunas, ou que campos, ou que tipo de dados eu vou recuperar, eu vou filtrar, eu vou ordenar, ou eu vou pesquisar. Então, eu vou, eu quero que sejam pesquisáveis organizações, pessoas, locações, palavras-chave, textos, e dados traduzidos. Próximo. Aqui, eu defino o meu índice. Então, eu dou o nome para esse índice, digo se ele vai ter uma recursividade de atualização, pode ser diário, semanal, mensal, ou customizável, ou por demanda. E agora, eu mandei ele criar. Enquanto, enquanto ele vai criando, eu consigo, eu consegui acompanhando aqui, o processo em tempo real, então, ele está em progresso, ali aparece em progresso, vou dar um refresh, para ver, até o momento que ele criou o meu índice. Nesse momento, ele está importando os dados, já, 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 já rodou com sucesso. Então, ele está importando os dados, e está usando serviços cognitivos para reconhecer, para indexar, não só a parte textual, mas tudo que é cognitivo, que é possível ser pesquisado. Então, a primeira coisa que eu vou pesquisar aqui, é a palavra Nikon, que a gente sabe que é uma palavra recorrente, lá no manual de instruções da câmera. Ele já reconheceu, já mostrou que tem lá, informações que tem palavra Nikon, agora vamos colocar Eduardo, para ver se ele mostra um trecho, da parte que tem Eduardo, Eduardo e Mônica, que é o conteúdo do texto da música do Legião Urbana, está ali. Aqui ele separou o que ele reconheceu de pessoas, Eduardo, enquanto Eduardo, Mônica, Van Gogh, que são palavras que aparecem no texto. Organizações, uma escola, palavras-chave, locações. Então, toda vez que ele reconhece o nome de um local, nome de uma entidade, uma empresa, entidade civil, sei lá, um governo, ou qualquer coisa, ele coloca, e também tudo que ele reconheceu como palavra-chave. Tudo que é representativo, a junção de uma frase, uma palavra-chave, e os trechos da música ali. Aqui a parte de tradução, como a música já está em português, ele não faz a tradução, obviamente. Se eu voltar para a Nikon, por exemplo, e escrolar até embaixo, tem a parte da tradução, ali, aqui, isso, lá. Imagem inserida pela Nikon, controle da câmera, botão de menu, nada disso está no documento original. O documento original é totalmente em inglês, e aqui tem a parte da tradução, e ele mostra, ele traz informações também, as coordenadas, em que parte do documento está cada uma dessas frases. Então, consigo identificar bem em cima da frase, a tradução, a frase original, ou a palavra original, e a tradução literal dela. Ok. Até aqui, na verdade, é a indexação de texto, né? Agora, vamos procurar aqui, Gustavo. lembre-se que o documento, ele está como o Kirtan, o nome do documento não é Gustavo, então, ele não está retornando o nome do documento, ele está retornando, sim, o que ele reconheceu, que é uma imagem, que tem o nome de Kirtan, mas ele reconheceu, que o conteúdo da imagem, é um close-up, dá uma olhada aí, um close-up do Gustavo Kirtan, com uma camiseta amarela. Aqui, eu estou colocando em evidência a imagem, uma close-up de Gustavo Kirtan, e uma camiseta amarela. Perfeito. Agora, eu vou colocar a palavra bus, que é o ônibus em inglês, e ele retornou aqui, olha lá, as informações de transporte, tem ali, Lapa, o número, 748F, o que mais, que ele reconheceu, prefeitura, transporte municipalizado, viação Madalena, e assim por diante, esse é o segundo, então, ele trouxe tudo, tudo o que ele reconheceu, com a palavra ônibus, no índice, então, ele trouxe aquele ônibus, que o itinerário é da Lapa, esse ônibus, o itinerário é, parque continental, e tudo o que ele reconheceu, tudo o que está escrito, então, primeiro, ele reconheceu que a imagem é de um ônibus, segundo, ele reconheceu tudo o que está escrito, em volta do ônibus, agora, a palavra cat, gatinho, então, ele fala assim, um gatinho, sentado, sobre a grama, sobre um campo gramado, aqui, eu estou abrindo as imagens, para mostrar, para quem já esqueceu, então, essa é a imagem, chama ônibus 2, agora, eu vou pegar um manual, de um primeiro tablet, que eu tive, um tablet da Acer, um tablet indico, que não existe mais, também, o tablet todo, todo em inglês, com imagens, fotos, da tela do tablet, com os ícones, e uma série de textos, todos em inglês, manual de uso, como é que usa, como é que funciona os botões, como é que se configura, e assim por diante, tem 88 páginas, e vou indexar também, vou criar um segundo índice ali, um processo parecido, eu já carreguei, no meu blog storage, esse pdf, então, blog storage, eu dou um nome, para essa importação, aponto, para o disco, que está o arquivo, que é o Acer, a pasta, posso colocar subfolder, posso colocar descrição, não vou fazer isso, ok, agora, vou para a parte de enriquecimento, aqui, ligo o OCR, habilito todas as opções, opção de tradução, e tal, e agora, vou mostrar, o Knowledge Store, que é uma forma, de você, guardar, guardar o resultado, da indexação, então, o Azure Search, ele tem um serviço, de indexação, ele tem a saída desse serviço, que é o resultado da busca, eu vou mostrar como é que funciona, mas com o Knowledge Store, você vai poder ter acesso, ao índice em si, e consumir esse índice, através do Power BI, também vou mostrar, aqui, eu apontei para um storage, onde ele vai guardar, esse índice, para eu fazer a busca, vou guardar, esse texto aqui, que são as credenciais, de acesso a esse índice, depois de criado, através do Power BI, esse link, ele mostra, ele aponta, para um site do GitHub, onde tem um template, de Power BI, para fazer acesso, a esse índice, armazenado, no Blob Storage, ok, a próxima parte, é a definição, de customização, vou deixar tudo default, dessa vez, e, mando criar o índice, vamos para a configuração, de scheda, ou recursividade do índice, o próximo, vai se rodar uma vez só, e ele está criando, o meu índice, eu vou lá, no indexador, na aba de indexação, e acompanho a criação, faço a monitoração, da indexação, desse novo índice, está em progresso, beleza, criado com sucesso, agora, vou para a parte de teste, fazer os testes, vou escrever aqui, a palavra, Acer, óbvio, que ele, que ele vai retornar, né, tem bastante, bastante, essa palavra, dessa vez, eu não pedi, para ele, tradução, mas, eu escolhi, esse manual, porque ele tem, uma série, de locações, né, ele tem, tem desde, endereços, das, das assistências técnicas, em cada região do mundo, até palavras, diversas, mostrando locações, geográficas, isso vai ficar bonito, no meu Power BI, quando eu estiver mostrando, o Kknowledge Store, ó, então, tem Bélgica, tem, Polônia, e assim por diante, Bélgica, deixa eu fazer a busca aqui, para vocês verem, que essas palavras, contém, né, foram indexadas, então, ele retorna um resultado, que fala sobre, esse conteúdo, agora, eu vou, usar o template, para criar um, um dashboard, do Power BI, então, vou baixar o template, ali, né, o link desse template, eu vou deixar, aqui na descrição, mas, tem lá, durante a criação, do índice, do Azure Search, você consegue, então, eu separei, né, ele pede para separar, um, uma série de, de informações, ali, que ajudam você, a, a direcionar, né, as credenciais, como é, que eu faço, para acessar, essa base de dados, que ele criou, é, dentro do, Blob Storage, né, no, 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 Azure Tables, então, eu substituo aqui, faço a conexão, e ele, ele importa, para dentro do Power BI, aí, o conteúdo, já com o template pronto, é, do, o conteúdo do índice, basicamente, o que ele fez, é, ele, é, escaneou o documento, ele, criou o índice, e esse índice, ele gravou, num, num Azure Tables, e, a partir desse Azure Tables, eu consigo, é, criar, por exemplo, uma, um dashboard do Power BI, e consumir esse dado, olha aí, ele já tem, é, um gráfico, baseado em grafo, né, com palavras-chave, lá, que ele identificou, dentro do, do, do manual, então, ele tem várias abinhas, cada uma, com uma informação diferente, e você pode fazer filtros, você pode consumir, é, esse recurso, por isso, e, e eu escolhi também, aquele manual, por causa das locações, né, então, a Acer, ela tem, assistência técnica, no mundo inteiro, escritório no mundo inteiro, e aí, isso é plotado, em um mapa, é, do, do template, do dashboard, do Power BI, como vocês estão vendo aqui, por causa da natureza do dado, é um documento só, é um PDF só, e tal, nem todos, nem todos os gráficos, foram alimentados, né, existem gráficos, que são alimentados, com outro tipo de informação, que nesse caso, não foi preenchido, porque foi um documento só, e tudo em inglês, e tal, agora, vou mostrar como é que ficou, então, como é que, o que que ele carregou, no meu Azure Tables, vai lá, entrar no, Storage Explorer, no Azure Tables, é, é basicamente isso, que o Azure Search, alimentou, que agora, é, está, é, gerando esse dashboard, né, são essas tabelas aqui, lá, então, esse é basicamente, o conteúdo do Azure Search, né, o conteúdo que ele usa, para responder, as, as buscas, e você pode brincar, com isso, dentro do Power BI, está bem lindo aqui, e a gente vai aprendendo, a, gerar, gerar informação, sobre informação, bom pessoal, é mais ou menos isso, que eu queria demonstrar, espero que tenha sido útil, para vocês, até o próximo vídeo, e obrigado pela audiência, abraço.